Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou dar uma olhada aqui como está as pastilhas da Vulcan Ela está agora com 19 mil quilômetros Eu tinha verificado com 11, com 12 Se eu não me engano, elas estavam boas ainda Mas agora eu acho que ela já está bem gasta O disco está até um pouquinho esquisito aqui Então eu vou desmontar aqui para ver Eu vou utilizar esse tipo de soquete aqui Que tem esse formato aqui diferente Qual que é o número dele aqui? E18 Soltar esse parafuso e esse parafuso aqui Eu soltei Ainda tem um pouco de material Mas eu vou tirar E vou colocar outro que eu comprei no Aliexpress Já tem um bom tempo aí Claro, vamos ver se cabe aqui, né? Ó, eu vou tirar aqui a tampa do reservatório de fluido de freio É uma dica é colocar a chave aqui em posição Dar umas batidas aqui Para poder dar uma desencantada no parafuso E aí sim vem com a chave E aí a gente começa a abrir Aqui quando for abrir Sempre colocar um pano para não ter perigo de cair em cima da moto Se não o fluido de freio mancha Aqui está com o guidão virado Então está quase caindo Então eu peguei aqui um sugador Vou sugar aqui um pouco de fluido Só para evitar que ele Que ele caia em cima da moto Bom, é óbvio que o fluido deve estar bastante contaminado Vamos só ver aqui com a caneta Para poder ver o grau de contaminação Ó, totalmente contaminado Bom, eu tirei aquele fluido velho lá de cima do reservatório Já virei aqui o guidão da moto Para ele poder ficar mais reto E agora eu vou afastar aqui As pastilhas, né Para poder retrair aqui os pistões Então tem que tomar cuidado nessa hora Porque se você não tirar um pouco de fluido lá de cima do reservatório Ele estiver com a tampa aberta Na hora que você afasta aqui Ele acaba, o fluido ele volta E o fluido voltando Ele derrama lá em cima Um método que eu gosto sempre de fazer Eu gosto de abrir aqui o sangrador Colocar uma mangueirinha E aí conforme eu vou abrindo aqui a pinça Vai saindo o fluido de freio velho por aqui Isso também evita que o fluido velho e sujo Ele suba, né Ele retorne de novo para o sistema Eu tenho aqui para poder afastar a pinça Eu tenho isso daqui Que é utilizado em carro Isso aqui é chamado de sargento Então vai virando aqui Isso daqui vai abrindo E com isso a gente consegue abrir dos carros Na moto, como isso daqui é muito grande Por óbvio Então pegar aqui uma espátula Ou mesmo uma chave de fenda Coloca aqui no meio E aí pressiona E com isso vai afastar e vai abrir Bom, então eu coloquei aqui uma chave 10 Coloquei aqui uma mangueira com uma garrafinha Agora eu vou abrir aqui o sangrador Abro o sangrador Com o sangrador aberto Eu vou colocar essa espátula Aqui onde tem a pastilha E aí eu vou forçando Bom pessoal, aqui ó Eu soltei aqui Esse parafuso O ideal é soltar esse parafuso Quando a pinça ainda estiver presa Porque aqui ó Primeiro a gente tira aqui a pastilha por aqui ó Ela fica aqui A gente vira E solta ela Então Com a pinça presa Fica mais fácil soltar Do que fora Então agora eu vou tirar aqui Essa pastilha Está bem gasta Soltar aqui a outra E colocar a nova Aqui pessoal O ideal é que Não é que a pinça fique solta assim não O ideal é que ela fique presa Mas só um pouquinho de tempo Não tem problema Eu tirei ó Aqui tem uma chapinha Então não pode esquecer agora aqui De tirar essa chapinha E colocar essa chapinha Na pastilha nova Aqui então tem a chapinha metálica E uma pecinha de plástico Por isso que eu gosto de fazer Essas manutenções em casa Porque eventualmente Dependendo da oficina Que você manda fazer isso daqui Eles podem acabar Tirando E esquecendo De colocar no lugar de novo Esse pino Eu limpo Aqui tem um oring Toma cuidado para não perder E eu gosto De lubrificar esse oring aqui Com essa graxa que eu tenho Uma graxa específica Para freios Coloco aqui um pouquinho E eu espalho aqui Por tudo Não pode colocar Qualquer tipo de graxa Essa aqui é uma graxa Específica para isso Feito isso Pastilha aqui Devidamente encaixada Eu ainda não parafusei Aqui até o final Eu vou levar O conjunto todo Aqui em posição Levar em posição Aí eu vou parafusar aqui E dar o término do aperto Ali embaixo Para então fazer a sangria Do sistema Bom Todo o reservatório Aqui já está limpo Eu vou colocar aqui Esse fluido Que eu já uso Ele há muitos anos É um fluido Que eu gosto bastante Bom Às vezes pessoal Pode acontecer De entrar no sistema Eu mesmo Como tem muitos anos Que eu já não mexo Mais com isso de mecânica Eu mexo muito Muito eventualmente Às vezes acaba dando Uma esbobeada E pode acabar Entrando no ar No sistema Então vamos lá Se entrar no sistema Não precisa se desesperar Você tem que encher aqui O reservatório Enchido o reservatório Mesmo o sistema Como se fosse fazer o sangramento Enchido o reservatório Enchido o reservatório E fica bombando aqui Eu já tirei aqui Um pouco do ar Mas quando tem muito ar No sistema Essa alavanca Chega a encostar aqui Então não se desespere Vai ficar bombando Desse jeito Está bombando Bombando Feito isso Eu estou segurando Apertado O manete Aí eu abro Aqui o sangrador Viu que sai o ar E fecho Eu não sei se pegou Aqui na câmera Mas tem aqui um monte De bolinha de ar Então não precisa Se desesperar Isso aqui faz parte Então De novo Quer ver Venho aqui no manete Fico fazendo isso Seguro assim apertado Não solto Venho aqui Na hora que abrir o sangrador O manete Ele vai afundar No que ele afundar Você não pode soltar o manete Lá em cima Você continua segurando Ele apertado E aí você vai Fechar o sangrador Então vamos lá Estou com o manete Segurando apertado Lá em cima Abri o sangrador Ó Saiu o bolho ali Estou segurando O manete apertado Ainda lá em cima Até eu não soltei Aí eu fecho Aqui o sangrador Depois que eu fechar O sangrador Ó O manete Ele vai aqui Ele encosta Tá vendo Ele chega até a encostar Feito isso Aí sim eu Solto Repito o procedimento Vamos lá A gente vai fazer isso Até pegar freio de novo Até pegar freio de novo Ó lá Seguro Apertado Vou abrir o sangrador Abrir o sangrador Fecho o sangrador O manete encostou aqui E aí eu solto E o procedimento A gente vai repetindo Claro Tomar cuidado Para não deixar esvaziar aqui Você esvazia tudo E vai entrar no sistema Como saber o momento De parar a sangria Vamos lá Ó Tá cada vez mais distante Aqui Tá vendo Ó Cada vez mais distante Então eu vou Apertar assim Ó Seguro Apertado Coloco aqui Observa Que vai sair Com bastante pressão Agora o fluido Ó Fico olhando aqui no caninho Ó lá Viu Saiu com bastante pressão Então esse é o momento Que eu considero Que já dá pra Pra parar de fazer a sangria Ó Viu Bastante pressão Ó Então esse é o momento Que a sangria Tá concluída Às vezes ainda pode sair Umas bolinhas aqui Bem Bem Pouquinhas Bem pequenininhas Eu Deixo às vezes Deu uma ou outra Bem pequenininha Mas vocês vão ver Que quando entra Quando tá realmente O quarto no sistema As bolhas ficam bem grandes Então essas Essas bolhas bem pequenas Às vezes até um pouco De espuma Então vamos lá O manete lá Já tá bem duro Seguro Apertado Ó lá Fecho Pronto Sangria Do freio dianteiro Concluído Agora Só vir aqui Completar o nível E já era Bom Vamos agora então Aqui pro Feio traseiro Feio traseiro Eu já soltei aqui Esses dois Parafusos Que é nesse formato Aqui Já afrouchei Isso aqui também Ele tem aqui As fêmeas Os machos Todas essas Essas medidas Aqui Dessa marca Kim Stanley Eu não sou patrocinado Por eles Mas Nunca ganhei nada Deles Mas é um Kit muito bom Eu uso bastante Desde o tempo Que eu tinha o Peugeot O Peugeot tem muito Muito torques E esse aqui Tem todos eles Nesse kit Vem até Essa Essa catraca Eu tenho Nossa Tenho isso daqui Meu Peugeot Era 2010 Nesse 2022 12 anos Que eu tenho Esse kit aqui Ó O traseiro Aqui ainda tem Um pouco De material Mesmo assim Já está desmontado Aqui Eu vou trocar No dianteiro Cobre perfeitamente Esse kit Da China E agora Eu vou tentar Colocar esse outro Aqui também Pelo jeito Aqui pelo desenho Parece que também Também serve Vai só desmontando Para ter certeza Ó É igual Então eu vou fazer A substituição Aqui a diferença De material De uma para outra Aqui ainda daria Para rodar mais um pouco Mas eu vou trocar Eu estou fazendo agora De um método mais fácil Eu estou vendo Que está realmente Mesmo Na frente Mesmo eu abrindo O sangrador A traseira O sangrador Está aqui Mesmo abrindo o sangrador Eu percebi uma dificuldade Para poder Abrir aqui Na chave de fenda Então eu estou soltando Já a pastilha E eu vou usar o sargento Para poder abrir Porque com o sargento Fica mais fácil Ó Com o sargento É só a gente Coloca ele aqui Coloca aqui A ferramenta A catraca E aí vai girando Aqui eu nem Eu nem abri o sangrador Para poder mostrar Só que é possível Fazer desse jeito também É Claro né Aí o O reservatório de freio Está fechado Tem que deixar ele fechado Porque senão Transborda A gente abre Tudo Depois encaixa A pastilha aí Bom Já coloquei aqui Então a pista Em posição Coloquei as As pastilhas Coloquei as chapinhas Que tem as chapinhas Aqui também Agora é só levar Em posição Colocar os parafusos E dar os apertos E fazer a sangria Eu recomendo Fortemente Então Que você tenha O sargento Para poder fazer Esse trabalho Se não fosse O sargento Eu não sei Se eu conseguiria Ter aberto A pista Por completo Porque o pistão Ele é bastante duro Então as vezes Só com uma espátula Só com uma chave de fenda Acaba ficando muito difícil Então o sargento Compensa Uma ferramenta Relativamente barata Essa daqui Eu nem lembro Qual que é a marca Só vem o código Dela aqui CR214 Então ele serve Tanto para carro Quanto para moto O reservatório De fluido de freio Fica aqui Perto do motor Então tem que tirar Esse parafuso Aqui Tira essa chapinha Aí abre aqui A tampa Do reservatório E aqui tem que Colocar o fluido Com o auxílio De um funil Porque ele fica Bem aqui atrás Verificar aqui A contaminação Do fluido Também está Bastante Contaminado Aqui no traseiro É a mesma coisa Aí só que Com o pé Que vai bombar Aqui Bomba com o pé Segura Vai lá E abre o sangrador Isso daqui é um pouquinho Mais difícil Para eu filmar Para vocês Acho que eu não vou conseguir Mas é Exatamente a mesma coisa Aqui na traseira Como não entrou Ar dessa vez Só entrou ar no dianteiro No traseiro não Então Eu estou fazendo a sangria Até sair fluido De freio limpo Aqui Aqui só mostrar O fluido Novo Zero por cento De contaminação Por água Pronto pessoal Então manutenção No sistema de freios Da Vulcan Concluído Lembrando que É sempre bom Quando acaba Esse serviço Passar no disco De freio Um pano Com álcool Isopropílico De preferência Para poder tirar Qualquer vestígio De gordura Que fique no disco Vamos ver Qual vai ser o desempenho Dessas pastilhas Essas pastilhas Como eu falei Eu comprei na AliExpress Já tem bastante tempo Já tem se eu não me engano Mais de um ano Eu paguei 100 reais No kit Na dianteira E na traseira Sendo que aqui no Brasil Se eu não me engano Cada jogo de pastilha Estava por volta De 600 reais Então vamos ver Os originais Duraram 19 mil km Se essa daqui Durar Sei lá 4, 5 mil km Já está ótimo Pelo valor que eu paguei As pastilhas Dessa marca aqui A SDL Diz que é cerâmica Não sei se é cerâmica Mesmo ou não Eu vou saber isso Com o uso Se ela vai sujar A roda ou não E é isso aí Vamos ver como que Funciona Como que fica O desempenho dela O que eu vou precisar Trocar logo na Vulcan É o kit De relação Coroa Pinhão A corrente Porque aqui já está No ajuste mínimo Como eu falei A moto está com 19 mil km E do uma hora para outra A relação começou A desgastar bastante Então eu vou ter que Acabar trocando A relação A durabilidade dela Foi pouca 19 mil km É pouco Ela vai durar ainda Vai rodar mais uns mil 1.500 no máximo E eu vou ter que trocar Eu já vi motos aí Que a relação original Roda coisa de 30 mil km Talvez Pode ter dado uma prejudicada Por culpa minha mesmo Por falta de manutenção Falta de lubrificação Às vezes chove Eu esqueci Eu esqueci de lubrificar Então a relação Dela já está Meio ruim Deixa eu mostrar Ali para vocês Os dentes Não estão tão desgastados Não está tão ruim não Mas a corrente Ela já não está Mais dando Não está dando Muito mais aperto não Já está no ajuste máximo Como eu falei Para vocês Eu vou ter que trocar Eu acho Que está ovalado Aqui essa coroa Porque quando eu ando Eu sinto que dá umas Como se tivesse realmente ovalado Então É outro item Que eu vou trocar Muito em breve Beleza? Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E até o próximo Valeu